Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como foi noticiado anteriormente, o superstar Enzo Amore foi demitido da WWE após a acusação de estupro. E a garota que fez a acusação deu uma recente entrevista contando mais detalhes de como Enzo Amore a abusou. Vale lembrar que no passado essa garota já se envolveu com outros casos, como por exemplo, fingir uma gravidez. E recentemente, um amigo pessoal da garota afirmou que ela teve consentimento no sexo com Enzo Amore. Tanto que no vídeo ele mostrou imagens de uma conversa onde ela se gabava por ter se deitado com um lutador famoso. Agora resta dúvida se Enzo Amore será preso ou será inocentado nesse caso. De qualquer maneira, ele segue sendo demitido da WWE e o título Cruzeway está vago. Até por isso que Daniel Bryan gravou um vídeo avisando que no próximo 2Five Live terá um grande anúncio. Teremos no show principal da divisão Cruzeway um gerente geral para tomar decisões a partir de agora. Como vocês sabem, atualmente os atuais campeões de tag do Monday Night Raw são Jason Jordan e Seth Rollins. E como vocês puderam ver no último Monday Night Raw, Seth Rollins acabou se desentendendo com Jason Jordan após lhe acertar uma ajoelhada. E agora é informado que os dois deverão perder esse título no próximo Royal Rumble desse domingo. Na sequência, é esperado que os dois entrem em uma rivalidade que culmine em um combate de ambos na WrestleMania. Como vocês puderam ver no último Monday Night Raw, tivemos um combate de The Miz contra Roman Reigns pelo título Intercontinental. Onde ao final, The Miz bateu Roman Reigns e pela oitava vez ganhou o título Intercontinental da WWE. Agora está sendo relatado que os planos para The Miz são muito grandes na próxima WrestleMania. Já para o lado de Roman Reigns, aparentemente o cachorrão ficou muito decepcionado com sua derrota. No Twitter, ele afirmou que o Raw estava muito bonito, mas infelizmente não foi da forma como ele esperava. De qualquer maneira, ele se motivou dizendo que está pronto para o próximo combate e que esse é o seu quintal. Vale lembrar que o Roman Reigns é um dos favoritos para vencer o Royal Rumble Match nesse próximo domingo. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau!